A importância crucial de não interromper os medicamentos cardiológicos, protegendo a saúde do seu coração. No mundo das doenças cardíacas, a adesão ao tratamento medicamentoso é a chave para o sucesso. Interromper a medicação, mesmo que por um curto período, pode ter consequências graves, colocando em risco a saúde do seu coração e a qualidade de vida. Por que a adesão ao tratamento é essencial? Controle da pressão arterial e prevenção de ataques cardíacos e AVCS. A hipertensão, um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas, é controlada com eficácia por medicamentos. Interrompê-los pode levar ao aumento da pressão arterial, elevando drasticamente o risco de eventos cardiovasculares graves, como infartos e derrames. Redução do colesterol e prevenção de doenças arteriais. Medicamentos para o colesterol, como estatinas, combatem o acúmulo de placas nas artérias, prevenindo doenças coronárias e periféricas. Interromper esses medicamentos pode aumentar o risco de formação de placas, levando a obstruções nas artérias e seus perigosos desdobramentos. Controle da insuficiência cardíaca. Medicamentos específicos para insuficiência cardíaca ajudam o coração a bombear sangue com mais eficiência, melhorando a qualidade de vida e a sobrevida dos pacientes. Interrompê-los pode levar ao agravamento da insuficiência cardíaca, com sintomas como fadiga, falta de ar e inchaço nas pernas. Prevenção de arritmias cardíacas. Medicamentos para arritmias, como fibrilação atrial, controlam os batimentos cardíacos irregulares, prevenindo complicações como AVCS, coágulos sanguíneos e insuficiência cardíaca. Interrompê-los pode levar à recorrência das arritmias e seus riscos associados. Consequências da interrupção dos medicamentos cardiológicos. Aumento do risco de eventos cardíacos graves. Ataques cardíacos, derrames e insuficiência cardíaca podem ocorrer com maior frequência, comprometendo a saúde e a qualidade de vida. Hospitalizações e procedimentos invasivos. A gravidade das doenças cardíacas pode exigir internações hospitalares e procedimentos invasivos como angioplastias e cirurgias cardíacas. Diminuição da qualidade de vida. Sintomas como dor no peito, fadiga, falta de ar e inchaço podem se tornar frequentes, impactando negativamente a capacidade de realizar atividades diárias e o bem-estar geral. Aumento da mortalidade. O risco de morte por doenças cardíacas aumenta significativamente quando os medicamentos são interrompidos. Dicas para aderir ao tratamento medicamentoso Converse com seu médico. Tire todas as dúvidas sobre os medicamentos, seus efeitos e a importância do tratamento contínuo. Crie uma rotina. Estabeleça horários fixos para tomar os medicamentos, utilizando lembretes como alarmes ou aplicativos. Organize os medicamentos. Mantenha seus medicamentos em um local visível e de fácil acesso, como um porta-pílulas. Comunique seus familiares e amigos. Informe-os sobre o tratamento que você está realizando e peça apoio para lembrar de tomar os medicamentos. Participe de grupos de apoio. Converse com outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes e compartilhem experiências e dicas para manter a adesão ao tratamento. Lembre-se dos benefícios. Tenha em mente que os medicamentos cardiológicos estão te ajudando a proteger seu coração e melhorar sua saúde. Lembre-se. A adesão ao tratamento medicamentoso é crucial para o controle das doenças cardíacas e a prevenção de eventos graves. Interromper os medicamentos, mesmo que por um curto período, pode ter consequências sérias para a sua saúde. Converse com seu médico sobre qualquer dúvida ou dificuldade que você esteja enfrentando para aderir ao tratamento. Existem diversas ferramentas e recursos disponíveis para te auxiliar na adesão ao tratamento, como lembretes, aplicativos e grupos de apoio. Priorizar sua saúde e seguir as orientações médicas é fundamental para viver uma vida longa e plena.